Agora sim, vocês de Miguel Alves têm a análise sobre a sessão que aconteceu lá na Câmara de Vereadores que confirmou o relatório do Tribunal de Contas do Estado e caçou ali as contas de um ex-prefeito, não foi mesmo, Salles? Exato, depois do TCE reprovar 2018, 2019 das contas de Oliveira Júnior, foi a vez da Câmara Municipal analisar o que veio do TCE e a partir daí dar o seu veredito. E foi isso que nós acompanhamos na sexta-feira, direto, ao vivo, na Câmara Municipal de Miguel Alves. Eu convido você a acompanhar agora. A movimentação intensa em frente à Câmara Municipal de Miguel Alves era o sinal de que algo importante iria acontecer. O jornal mais aqui é mais tranquilo, não tem muita população, não se interessa muito em vir. Mas hoje está bom, hoje a casa está cheia. Do lado de dentro, lotação total. E o motivo para tanta gente na Câmara Municipal é que hoje, na pauta do dia, está a votação da prestação de contas do ex-prefeito Oliveira Júnior, de 2017 a 2020. Vale lembrar que o Tribunal de Contas do Estado já reprovou 2018 e 2020. Vai ser reprovada. Aprovada. O TCU já reprovou, não deveria nem vir para cá. Com certeza, vai ser aprovada. Vamos esperar aí a votação daqui a pouco. O Tribunal de Contas, ele emite o parecer e o Legislativo, que são os representantes do povo legitimados e escolhidos pela população, eles que decidirem-se, com base no que o Tribunal de Contas diz, vão reprovar ou não as contas dos prefeitos e do governador. O destino do ex-prefeito agora está nas mãos desses 13 homens e mulheres que compõem a Câmara de Vereadores de Miguel Alves. Resta saber se eles vão adotar o critério político ou técnico do Tribunal de Contas do Estado. A depender do resultado, Oliveira Júnior pode ficar inelegível. As prestações de contas foram votadas ano a ano. Mais de 290 milhões em análise pelos vereadores. 2017 e 2019 foram aprovadas por unanimidade. Já 2018, reprovada. Por nove votos a três. A de 2020, que também foi reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado, teve um pedido de embargo. O clima, então, esquentou. Não estamos julgando contas de gestão de 2020. Não poderia julgar nenhuma conta, né? Nenhuma conta. Nós não poderíamos julgar. Vossa Excelência... Estão fazendo um jogo aqui para a plateia. Não tem jogo. Vossa Excelência... No fim, Oliveira Júnior foi declarado inelegível pela reprovação das contas de 2018. A partir de hoje, a gente já vai fazer o trâmite legal que a Câmara tem, os procedimentos legais. As contas de governo e gestão de 2018, elas foram reprovadas pela Câmara Municipal. Então, por que só vale essa orientação do TCE para o ex-prefeito Oliveira Júnior? Para a ex-prefeita Salete Rego, não valia. Vereadores de oposição dizem que vão judicializar a decisão por não ter acesso aos balancetes. Já os vereadores da base negam essa afirmação e dizem que houve irregularidades comprovadas. Se os pareceres chegaram nessa casa, que eu acredito que sim, a gente não teve acesso porque o presidente, através da pessoa do secretário, nunca deu acesso. Como eu já lhe disse, nunca a gente viu nenhum tipo de parecer, vindo ou não, do TCE. Eles tiveram sim acesso aos balancetes, os balancetes sempre, nós como os vereadores, a gente sempre tivemos a porta aberta para a gente fiscalizar os balancetes. Então assim, eu entendo que todo cidadão tem um direito de ampla defesa e esse direito foi negado, foi negado. Então assim, a gente acredita sim na justiça do Estado e a gente vai procurar nossos direitos. Bom, e dentro desses erros que vocês encontraram, quais os mais gritantes? As precatórias, que um valor de aproximadamente 28 milhões de reais, que era recurso destinado aos nossos professores. Inclusive, nossos professores tinham planos para mudar de carro, comprar um carro novo, reformar a casa e até então, infelizmente, esse dinheiro não chegou aos seus verdadeiros donos. Portanto, cabe agora aos órgãos de controle referendar essa decisão, deixando aí o ex-prefeito inelegível por oito anos. Então, é um ano eleitoral e a Câmara toma essa decisão. Isso muda um pouco o desenho da disputa eleitoral por lá, não é mesmo, Salles? Muda, porque Oliveira Júnior queria ser o candidato contra o atual prefeito da FETRAF. Com essa decisão, e se nada acontecer, é pouco provável que aconteça, ele está inelegível. Então, ele vai ter que buscar um plano B. O que eu ouvi por lá, é que ele deve tentar botar a esposa para ser candidata, já que ele está inelegível. E olha, Sayuri e amigo telespectador, você que é de Miguel Alves, nós vivemos lá e conversamos com muita gente. E aí, me causa o espécie, o argumento dos vereadores de oposição. O primeiro diz, ah não, porque aqui aprovaram no passado as contas da Salete, que já veio reprovada do TCE. Bom, ele está querendo o quê? Que um erro justifique outro? É isso? Quer dizer, você ouviu um vereador dizendo que há um desvio aí, pelo menos, porque eu entendi, de 28 milhões de precatórios. Ninguém sabe onde foi parar esse dinheiro. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, e não foi parar na mão dos professores. Quem disse, está aí o vereador Jair Lima. Então, quer dizer, o vereador está defendendo é que com esse tipo de irregularidade, você dê o aval para que alguém seja prefeito novamente? É isso? Se for, pelo amor de Deus, é absurdo. O outro vereador, Alessandro, eu até insisti com ele, é porque não dá para botar tudo aqui na entrevista, Jair Lima, insisti com ele. Mas olha, o senhor está dizendo que não recebeu os pareceres, mas o senhor tem acesso ao TCE. Era só requisitar que o senhor tem toda a documentação. E ele insistiu dizendo que a obrigação era do presidente entregar na mão dele. Não é. A justiça não espere, não acolhe aqueles que dormem, que cochilam. Portanto, se não fizeram a defesa, é porque não quiseram, porque poderiam sim ter acesso à documentação. É, é uma obrigação dele como vereador, né? E atrás dessa informação, né? É simples assim.